Seu poste, siga! Seu poste, siga! E, filirza! Ti, vrvv, já jsem glédala vrvvij. I, hra! Sto, je, mnobo brzo li to. Na viděli, mi? Da. To je, co je těte nije, oj! Nijegové... Oče z show? Eu falo em portuguinha e a sua missão. Ele está ouvindo as portas, mas ele está apenas a mim. Ele está um pouco mais solar. Ele tem uma má Digestão, quem já fez. Ele está ouvindo muito mais do que foram-se. O que é isso? Não é? Estima aí Olha que saiba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.